É tempo de colheita em Tuminian, um distrito de Mali localizado próximo à fronteira de Burkina Faso. Estão a colher funio. É uma cultura nativa da África Ocidental e que tem excelentes propriedades. Cresce em climas secos e em solos arenosos, mesmo sem irrigação. Durante muito tempo, o funio foi negligenciado. Agora, cada vez mais agricultores estão a cultivá-lo. Pierre Terra é um deles. Temos de considerar a degradação da terra. O funio voltou a ser procurado porque ajuda a proteger o solo. Depois de cortado, os caulos do funio são deixados no chão, o que ajuda a fertilizar o solo. Como os grãos são pequenos, o processamento consome muito tempo. Tradicionalmente, o funio é debulhado em tapetes de palha. Depois, as sementes são misturadas com areia e esmagadas no almofadiz. Demora as horas a extrair um par de quilos de parte comestível do grão. Mas as coisas mudaram aqui desde que a ONG suíça Helvetas forneceu novas máquinas. Elas tornam o processamento dos grãos mais fácil. Esta máquina separa os grãos dos caulos. A outra remove as cascas em pouco tempo. Isso poupa muito trabalho a estas mulheres. Agora, só precisam de peneirar os grãos para remover impurezas remanescentes. Costumávamos bater os grãos até as nossas mãos ficarem vermelhas e douridas. Mas, graças às máquinas da Helvetas, já não fazemos isso. É muito menos gestionante. Podemos lavar os grãos e cozinhá-los. Os grãos são utilizados para fazer papas, coscôs, pão e também cerveja. Ibrahim Suleiman Tonakara dirige um restaurante na capital Bamako. O funil costumava ser reservado para ocasiões especiais, mas torna-se um alimento básico diário. Lavamos bem o fônio e preparámos-lo para as pessoas comerem a qualquer momento. Servímos-lo com um molho de amendoim, uma fé ou com um molho de tomate. O prato mais popular do menu em Lobafing é o frango de manga com funil. Muitos vêm até aqui especialmente para comê-lo. O fônio é a melhor comida do Mali. Em casa, comemo-lo a toda hora. Peço sempre à minha mulher que o faça por mim. Mas vemos aqui como um deleito especial. É muito boa a forma como o fazem. O fônio é muito saboroso e também nutritivo. Cientistas dizem que tem qualidades excepcionais, até mais do que o arroz ou o mirro. É muito rico em aminoácidos essenciais que são importantes para o organismo. É um produto rico em fibras, por isso é mais digerível que os outros tipos de painço, arroz ou milho. De volta a Tominian, Pierre Reterra está a ensinar os colegas mais jovens a fazer um composto. Para facilitar o processo, cobrem a pilha com palha de fônio. Os caules do fônio protegem o composto do sol. A procura de fônio cresceu muito nos últimos anos e com isso o seu preço também aumentou. Por isso, é também uma oportunidade para os agricultores garantirem mais rendimentos.